Maravilhosa tarde, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Promonique. A nossa atividade de hoje é sobre tamanhos diferentes. Então, eu tenho aqui uma bola grande, olha o tamanho dela, e uma bola pequena. Então, aí na casa de vocês, procurem objetos de tamanhos diferentes. Eu tenho aqui um carro pequeno e um carro grande. Uma vaquinha pequena e uma vaquinha grande. Então, vamos ordenar o que é pequeno e o que é grande? Aqui eu tenho uma linha. Então, os meus objetos grandes ficarão deste lado e os meus objetos pequenos deste lado. Eu tenho um ursinho e um coelhinho. O pequeno aqui e o grande aqui. As minhas vaquinhas. Qual é pequena e qual é grande? Esta é a pequena e esta é a grande. O meu carrinho. Olha aqui os meus carrinhos. Eu tenho um grande e um pequeno. E a minha bola. Esta é grande. Então, vai ficar deste lado. E esta é pequena. Ficará deste lado. Muito bem. Eu separei os meus objetos grandes e meus objetos pequenos. Agora, é a vez de vocês encontrarem objetos de tamanhos diferentes e organizá-los. Esta foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau.